Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Portugal em Detalhes, o que está falando é o Milton, tem esse canal aqui em Portugal com a minha esposa Rebeca, e hoje vou mostrar para vocês vagas de emprego em Vila do Conde, que fica ali na região do Porto, Vila do Conde, para quem não conhece, tem uma ótima localização, é uma freguesia muito boa mesmo, conheço Vila do Conde, e quem vale a pena e tem condições, realmente o arrendamento ali não está barato, mas é um ótimo local para se morar, e resolvi fazer para vocês hoje esse vídeo com as ofertas de trabalho, então vamos ver as atuais vagas em Vila do Conde, vou começar por essa daqui, operador de produção, setor eletrônico, função e intervenção no processo produtivo, assinalando visualmente, truncamento de eficiência em produtos, materiais, critério pré-definidos, requisito ser formado na escola, experiência profissional e funções na área da indústria, sentido de responsabilidade, vamos ver, disponibilidade para início imediato, horário de trabalho, turnos de 12 horas com folgas rotativas, pelo menos dois fins de semana por mês, isso é importante porque então não é um trabalho de segunda a sexta, muitas fábricas, por exemplo, a sua carga horária vai ser de segunda a sexta, uma folga no final de semana, já em outros locais não, você trabalha, eles vão te dando as folgas, mas você pode trabalhar sábado e domingo, que é o caso aqui, né? A empresa oferece excelentes condições de trabalho, salário adequado, não está dizendo qual, então, pelo menos um salário mínimo e possibilidade de integração na empresa cliente, então, essa é a oferta, a primeira oferta aqui de Vila do Conde, vamos ver outras, aparece até em Lisboa aqui, às vezes, aparece outras coisas, mas a gente vai pulando, vamos ver só as de Vila do Conde hoje, enfermeiro, comerciais imobiliários, responsável e manutenção, vamos ver, gestão de orçamento, manutenção preventiva, conservação de energia, garantir bom funcionamento dos sistemas de refrigeração, acompanhar a construção do hotel, gerir equipe de técnicos e manutenção, requisitos fortes, sentido de responsabilidade, experiência mínima de três anos em funções equivalentes, então, essa daqui, ele exige experiência, formação na área e bons conhecimentos de inglês também, vamos ver se tem alguma coisa mais aqui para baixo, não tem, não está falando realmente do salário, então, pelo menos um salário mínimo aqui de Portugal, que está indo para 760 euros agora em 2023, então, vamos lá, vamos ver se tem mais vagas aqui, operador de montagens, conferente de mercadorias, vamos lá, setor de logística é muito procurado aqui, principalmente quando as pessoas estão chegando em Portugal, como seu primeiro emprego, carga e descarga da mercadoria, verificação, controle e organização da mercadoria, etiquetagem, PEC, expedição da mercadoria, requisito, experiência e funções semelhantes, full time, 40 horas, segunda a sexta, está vendo, esse daqui já está falando, não tem a obrigatoriedade de você trabalhar nos finais de semana, ok, só o turno, que realmente, né, é de seis às três da manhã, escolaridade, nono ano, então, você não precisa nem ser formado na escola, né, isso daqui é como se você tivesse o primeiro grau, o antigo primeiro grau, né, aí do Brasil, porque a escola aqui vai até o décimo segundo ano, que seria o segundo grau, né, língua só exige o português, então, isso, a gente não está falando dos valores, mas, então, um salário mínimo, pelo menos, essas são as vagas em Vila do Cone, empregado de mesa, que é como se fosse o garçom, pova do Varzinho, também operador de armazém, engenheiro eletrônico, comercial de loja, vamos ver na página 2, motoristas, pesado, professor de português, letricista, cerralino mecânico, tem algumas vagas que estão como porto em geral, não estão em Vila do Conde, vamos terminar com essa daqui, então, técnico administrativo que está lá em Vila do Conde também, vamos ver aqui o que eles estão pedindo, pós-venda, prestar apoio, registro de concessionários, analisar, aprovar faturas, requisitos, informação superior em engenharia ou gestão, então, são os requisitos aqui, bons domínios de inglês, tomada de decisão, essa também não está falando do valor, mas, creio eu, o que está pedindo, formação superior em engenharia ou gestão, conhecimento de inglês, deve ser um pouco além de salário mínimo, geralmente uns 900, 1000 euros, pode ser, não está falando, só realmente entrando em contato com o anúncio, enfim, gente, olha só, tem mais, tem chefe de turno, aqui na página 3, vamos ver, colaboradores, tem vagas até para a França, olha, técnicos de manutenção, então, tem muitas vagas, se vocês tiverem dúvida, basta entrar aqui no Net Empregos, procurar na região que você deseja morar aqui em Portugal, tá bom, gente? Então, eu vou colocar o nosso e-mail aqui também na descrição, se você está vindo agora, está precisando de ajuda para achar a sua casa aqui, nós trabalhamos com relocation, relocation, para quem está vindo com cidadania europeia ou visto, pode mandar mensagem para a gente, nós vamos responder para vocês, falar como funciona, passar o orçamento, e vai ser um prazer participar desse momento especial da sua vida. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.